Olá outra vez, agora com sol, olhem-me só para isto, olhem-me só para a beleza, peço um postal, daqui a bocado as crianças, venham para casa, olhem para este céu azulinho, olhem que coisa bonita, vamos fazer uma pizzazinha quentinha no forno, e é para quando os meninos chegarem da escola, terem uma coisa que eles gostam, eu não vou filmar as crianças da vida da escola, porque não é muito apropriado, digamos, teria que esconder a cara deles, não estou para perder muito tempo, mas como podem ver, o inverno, e mais uma vez, estou de camiseta, e não se está nada mal, continuação, tchau tchau.